A Secretaria da Agricultura suspende multa para quem perdeu o prazo de vacinação contra a febre aftosa. A ordem de serviço foi publicada no Diário Oficial do Rio Grande do Sul. O documento prevê suspensão de multa aos produtores, dispensa a agropecuária da exigência de apresentação da autorização para compra de vacina pelo produtor e autoriza a vacinação. E, extraordinariamente, sem o acompanhamento do Serviço Veterinário Oficial. A ordem assinada pelo secretário Covate Filho leva em conta a greve dos fiscais estaduais agropecuários, deflagrada em 26 de novembro. A penalidade foi suspensa por 15 dias, podendo ser prorrogado.